A minha imagem é um grande grande progresso durante a semana. Eu estou comigo e estou vivendo o grupo aqui. Eu estou muito feliz a fazer uma repira, a fühlida. Estou muito feliz que você também está aqui? Sim. Está com muito tempo que estou aqui. E a gente só mexe e descanso, mas a gente não tem muito tempo. E a gente não tem muito tempo. A gente não tem muito tempo. Você sempre gosta de milagros? Sim. E a minha querida professora especial? Isso. Eu também gostei muito. Eu gosto de ser muito tempo. Eu tenho um pão e um pouco mais. Eu tenho um pão e um pouco mais. Eu tenho um pão e um pouco mais. Você está aqui? Não. Você tem alguma coisa que você pode fazer? Um pouco mais melhor? Sim. Eu tenho um pão e uma pão. Um pão e uma pão, para subir mais. Tem branco. E o que significa? Você tem branco? Tem branco. A gente não tem branco. Então, para todas as crianças, eu quero quebrar branco. Tem branco. A gente não tem branco. E tem branco mais? A gente não tem branco. O que tem? O governo de Buneiro, o governo de Buneiro? Isso não pode ser branco. Não, não, não. Amém.